Meu nome é Clara, crocodilo, fugiu Clara, crocodilo, escapuliu Clara, crocodilo, fugiu Clara, crocodilo, escapuliu Vê se tem vergonha na cara E a dúvida clara, seu canária Vê se tem vergonha na cara E a dúvida clara, seu canária Olha o holofote no ar E eu só te encontrei no bar Só de um remoto Olha o holofote no ar E eu só te encontrei no bar Só de um remoto Clara, crocodilo, fugiu Clara, crocodilo, escapuliu Clara, crocodilo, fugiu Clara, crocodilo, escapuliu E a outra hora da madrugada Naquele dia fatídico Em que o Santos foi rebaixado Para a segunda divisão Eu e o Itamar estaria aqui Fazendo eco As minhas súplicas Perambulando pelo centro da cidade Entre transiões perigosos Assassinos profissionais Um cero disforme com olhos de réptil Caminha E de repente num beco escuro Encontra Uma criatura Saída de pesadelos Que com seus óculos escuros Refletia os olhinhos do réptil E o réptil encantado em ver Refletindo a sua própria imagem Nos óculos Daquele miliante Que em seguida Tirou uma navalha Permaneceu por algum tempo Mesmerizado Mesmerizado diante da criatura Então Foi então Que aquele marginal Disse-lhe o seguinte Meu nome é Meu nome Meu nome é Meu nome é Eu e meu nome é Que aquele via O que é Que aquele marginal Ou que acha Que aquele ali Que aquele país Que aquele Des Shar weighs Ou De